Música Quase 10 homens de 13 estados foram resgatados de uma propriedade, segundo o Ministério do Trabalho, em condições análogas à escravidão. Foi na região da zona da Mata Mineira. Um casebre pequeno, de estrutura precária, alojamentos improvisados, sem algum tipo de conforto, muita sujeira. Estas são imagens de um dos locais onde nove trabalhadores, segundo o Ministério do Trabalho, viviam em condições análogas à escravidão. Fica na área rural da cidade de Santa Margarida, região da zona da Mata Mineira. Uma operação do Ministério do Trabalho, com sede em Manhoaçu e com apoio da Polícia Militar, realizou o resgate do grupo que trabalhava sem receber. A gente terminou com a retirada de nove trabalhadores que se encontravam nessa área rural de Santa Margarida, em condições análogas de escravo. O que é isso? Eles estavam em alojamentos muito precários, estavam todos sem registro, não recebiam nenhum tipo de pagamento. Eles praticamente trocavam em comida porque eles recebiam 50 reais, mas pagavam 50 reais de alimentação. Então, praticamente, ou eram e recebiam somente essa alimentação e ficavam prestando serviço de maneira, às vezes, até perigosa. Alguns deles, a gente via que eram pessoas que tinham até alguns problemas, sabe? Então, foi assim. E o conjunto disso tudo é que nos levou à retirada desses trabalhadores. As investigações apontaram que a maioria dos trabalhadores era andarilhos ou pessoas que tinham problemas familiares. O auditor fiscal que participou da operação contou que dois homens saíram de São Paulo, a pé, até chegarem à cidade de Abre Campo, que fica em uma região próxima à Santa Margarida. Foi lá que eles souberam da suposta oferta de trabalho. Apesar das péssimas condições, alguns dos homens não queriam deixar o local. Eles queriam continuar lá, entendeu? Eles acham que aquilo era muito bom, que o empregador é muito bom, que cuida deles, mas a gente viu que não é nada disso. Na verdade, eles estavam sendo a explorar. A maioria deles são pessoas muito simples, que são andarilhos, com problema na família, que saíram de casa. As imagens mostram que os alojamentos em que os trabalhadores estavam sendo mantidos eram precários. O Ministério do Trabalho de Manhuaçu disse que no local, os homens dormiam em ambientes sem forro, sem janelas e com fiação elétrica exposta. Os nove trabalhadores resgatados têm entre 29 e 55 anos. Segundo o Ministério do Trabalho, além de seis cidades mineiras, parte do grupo havia saído dos estados do Espírito Santo, Paraíba e Rio Grande do Norte. Eles foram levados para um hotel de Santa Margarida, onde após a regularização da documentação, devem retornar para as cidades de origem. O suspeito de ser o empregador do grupo terá que prestar contas à justiça. Agora, com seus procedimentos administrativos, que seria, em primeiro lugar, fazer o seguro-desemprego, resgatar, são três parcelas que eles têm o direito, até para seguir a vida deles, e a gente vai preparar um relatório circunstancial para encaminhar para os outros parceiros. E aí vem a parte de autuações e, finalmente, a concretização do processo.